Fala meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje começa mais um vídeo aqui no canal, como sempre. Mas hoje não vim trazer noticia ruim, graças a Deus, estou aqui limpando a cozinha. E resolvi gravar aqui para vocês um lava-lou-se-fala. E gente, hoje vim trazer só coisas boas, graças a Deus. Para quem viu meus vídeos anteriores, viu que está cheio de problema, cada dia trazia um problema, está virando um meme da doença. Mas eu passei na minha médica do intestino e passei também no vascular, não passei em psicólogo. Devido a minha crise de ansiedade, eu decidi não passar em médico. Porque quando eu tive a crise de ansiedade, eu imaginei o que causou isso. Então, já trabalhei isso, não vou passar em médico, não vou viver mais uma doença. Não quero isso para mim, eu decidi não querer isso para mim. Então, eu não vou fazer uso de remédio e ainda vou passar em médico. Porque graças a Deus, eu me sinto bem, estou bem e não tenho necessidade de viver mais uma doença na minha vida. E gente, me contar agora, o que eu passei na minha médica do intestino. E graças a Deus, oh glória. E me livrei da cirurgia. Quando eu cheguei na minha médica, ela já sabia que eu tinha tido uma trombose na perna. Porque a menina que eu encontrei lá no dia que eu fui socorrida no hospital, que também tinha doença de Crohn. Ela também passa na minha médica e ela contou que a minha médica já sabia de tudo. Enfim, gente, a minha médica, ela perguntou se eu estava sentindo alguma dor, se eu estava tendo crise. Como estava funcionando o meu intestino, porque o certo é a gente evacuar pelo menos 4, 5 vezes na semana. Então, eu evacuo todo dia. Graças a Deus, o meu intestino funciona muito bem e é super normal. Não sinto dores, então ela falou que a cirurgia está descartada até o momento que meu intestino estiver trabalhando normal. Não estou curada, é uma doença que não tem cura, mas está controlada. Eu tenho alguns exames para fazer de grau de inflamação, para ver como está. Vou fazer amanhã também, não sei como vai ser o resultado. Também vai depender desses exames o resultado, para ver o que vai dar. Esse aí, gente, estou super animada. Passei no vascular. E aí, gente, o vascular suspendeu o anticoncepcional. Falou para mim não tomar dele nenhum, porque além da minha doença já ser um risco, para quem não sabe, gente, a doença de Crohn e a trombose, elas estão ali. Quem tem doença de Crohn, realmente, ela tem alto risco de ter uma trombose na perna. Então, a minha trombose pode ter sido por causa da doença de Crohn e também devido ao uso do anticoncepcional, devido a muito hormônio. Então, eu vou ter que passar na ginecologista para ver outros métodos contraceptivos. É isso que a gente fala? Ai, gente, não sei. Outro método para não engravidar, para não dar um buf. E, cara, estou contente que eu vim aqui compartilhar com vocês, gente. Porque vocês merecem, né? Vocês me escutaram aí minhas lamentações. E agora, né, também vim compartilhar também minha felicidade. E eu espero que vocês também estejam felizes comigo. Eu já tenho vocês como parte da minha família. Tudo que eu faço aqui, eu faço pensando em vocês, que eu poderia mostrar para vocês e acabam não mostrando. E resolvi também começar do zero. Para quem não viu, gente, no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo também, passando no meu Instagram. Para quem não viu lá, eu deixei um vídeo anterior das 5 dicas de danos de casa. Eu me acabei de rir naquele vídeo, porque eu falei, meu, a louca, né? Gente, eu sou muito animada. Não estou sendo eu nos vídeos, porque eu estou meio, não sei, gente. Eu acho que é porque, sei lá, né? Eu fico meio assim, meio ainda apreensiva, né? De não agradar. E é isso, gente. Decidi, a partir de hoje, ser eu mesma. Eu sou uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa que fala besteira. Eu sou uma pessoa que gosta de dar risada, gosta de fazer os outros rios. Comigo não tem baixo astral. Vocês já viram aí, né? Que doença nenhuma me derruba. Falei que não ia me derrubar. Não me derrubou. Levantei, graças a Deus. E agora estou aqui, gente. Pronta para outra não, né, gente? Porque ninguém merece. Mas estou aqui para lutar e vencer, como sempre. Desde os meus 20 anos, eu luto. Estou com 35. Cara, é assim, é assim mesmo, gente. As dificuldades, elas vêm. Para saber quanto a gente é forte. E graças a Deus, eu sou muito forte. Eu penso assim, que se fosse com alguém que eu gosto muito. Alguém da minha família, meu filho, meu marido, minha mãe, minhas irmãs. Acho que se fosse o problema com eles, eu estaria mais triste. Por imaginar que eles não teriam a força que eu tenho. E cara, assim, eu agradeço a Deus por tudo acontecer comigo. Porque eu sei quanto eu sou forte. E quanto eu tenho uma estrutura psicológica para aguentar tudo que eu aguento. E é assim, eu agradeço muito a Deus mesmo por não ser ninguém da minha família. Porque eu acho que eu estaria mais, psicologicamente, mais abalada. Por achar que eles não teriam a força que eu tenho. E é isso aí, gente. Agradeço a todos pelo carinho. Eu espero que chegue mais gente aí. Para quem não me conhece, sou Lili Fonseca. Meu canal, gente, eu tenho há pouco tempo. Estou aí trabalhando para fazer o canal crescer. Então, se você ainda não faz parte da família. E quiser vir fazer parte da família. Vem para cá. Se inscreve no canal. Deixa o joinha aí, que ajuda muito aqui na divulgação. E ativa também o sininho das notificações. Para vocês não perderem os próximos vídeos. Como eu já disse, eu vou começar do zero. Eu vou ser eu mesmo, gente. Eu não sou, eu não sou assim... Minha bocó, né? Estou fazendo o vídeo de minha bocó, né gente? Não estou sendo eu. Porque eu sou muito alegre. Eu sou muito palhaça. E é isso aí. Vamos começar o canal do zero. Vamos rir. Vou trazer mais alegrias aí para vocês, né? Porque nós, seres humanos, precisamos de alegria. Como eu já falei também em outros vídeos. Eu fiz esse canal para falar da minha doença. E, gente, ninguém merece, né? Ficar falando de doença. Está certo que muitas pessoas passam por muitos problemas. Muitas pessoas têm problemas que nem eu. E não conseguem ter a força que eu tenho para lutar e se reerguer e vencer. Infelizmente, né? Tem gente que não tem essa força. Mas eu queria também que as pessoas que tivessem problema viessem para cá. Para poder se animar, né? Para ver como é a minha situação. Que, devido a todos os problemas que eu tenho, eu não me deixo abater. Não vai me abater, gente. Porque ser feliz melhora muito a vida da gente. Então, o que eu desejo para mim é ser feliz. É o que eu quero para mim é ser feliz. Longe de qualquer problema. O problema a gente descarta. Claro que alguns a gente tem que resolver dar uma balada. Mas a gente vai driblando ali e vai conseguindo resolver. E quando resolve, fica tudo certo. Então, é isso, gente. Vim agradecer a todos pelo carinho de novo. E dizer, né gente? Que vamos fazer uns vídeos mais alegres, né? Porque estava meio maracolho aqui, né? Estava não. Então, eu estou hoje aqui virando na giraia, né? Tem uma colega minha aí. Ela até riu porque eu falei que tinha feito um... Tinha dado um tapa na cara também. Um soco na cara. Aquele olho ficou roxo com a minha maquiagem. E eu nunca vi, né? O vento de pintar o olho preto. Ficava parecendo que eu tomei um soco na cara. E assim... Fiquei muito contente mesmo. Então, eu vim compartilhar com vocês. Concluindo tudo, gente. Estou tratando minha perna. E meu médico, que eu passei no vascular. Ele disse que não tinha necessidade de ficar internada. Então, isso me deixou aliviada. Porque não foi uma coisa assim muito séria. Falou que não tinha necessidade de eu tomar esse remédio tão caro. Para quem não sabe, o remédio que eu comprei foi R$ 250,00 que eu desconto. Deu R$ 246,00. Ele é quase R$ 300,00. Ele falou que também não tinha necessidade de eu comprar esse remédio. Então, gente. Não tem problema. Foi um erro. Mas foi um erro. Ainda bem que foi para uns cuidados a mais, né? Não foi a menos. Vou trazer alegria aí para vocês. Todos merecem, né? Todos merecem ser felizes. E todos merecem ter um incentivo aí para viver bem. Então, é isso. Vim trazer só esse recado aí para vocês. Beijão no coração de todo mundo. E eu fui! Uh! Tchau!